extraordinário, muito bom muito bom, agora estou adorando o Albert, estou achando ele detestável do jeitinho que eu gosto agora estou gostando é o Lorde realmente é o Lorde é o Condriguinho 2.0 segundo Leandro Almeida anda a ver e quem se destacou muito nisso o Chico, que soube aproveitar esse momento acho que foi o Zé Love porque ele saiu em defesa da Babi Eli e até quando o Albert fala quem tomou punição, não está ajudando não está pegando água, ele falou se por um acaso tivesse sido a Babi a causadora da punição eu já desci, já busquei nove baldes por ela então assim, ele se colocou ali como defensor da Babi, defensor da aliada achei que ele acabou se destacando, o Zé Love ele é esperto nisso, quando está tendo um enredo ele vai e toma para si, então vira algo sobre ele de forma positiva eu acho isso curioso no Zé Love porque ele tem a noção do grupo e da atenção do holofote muito sob controle ele conseguiu transformar o grupo no grupo dele isso inegavelmente e ele faz questão de se impor como o chefe é quase assim, é a turma da Mônica é a turma do Zé Love é uma turma que tem dono a rua, sabe? a dona da rua ele é o dono de Itapecerica e as pessoas se submetem a isso eu acho isso muito curioso aquela primeira semana foi muito importante porque ele conseguiu se impor de uma forma voltou da roça e aí aquilo meio que não, beleza, está aqui o nosso líder está aqui o nosso amado chefinho enfim, e vamos em cima dessa então todo mundo eu vejo que tem uma galera ali que está assim, escorada no Zé Love mesmo o Zé Love o Zé Love foi para quantas roças, ô Bárbara? uma, né? uma, né? ele só foi naquela primeira semana contra o Sasha justamente contra o Sasha o Sasha voltou de quantas? o Sasha voltou de três ou quatro já? três três então nós temos um cenário que recorrentemente estou pensando o olhar da casa olha como é interessante isso a casa teve uma demonstração de força do Zé Love que foi o suficiente para entender que ele é o pica das galáxias o Sasha voltou três se eles tivessem um pouco mais de preocupação com o que poderia estar de diferente se eles poderiam pensar ih, talvez agora a gente esteja ferrado porque o Sasha não para de voltar e o Zé Love só foi na primeira eles poderiam ter esse medo só que a incidência do Zé Love lá dentro como grupo é tão forte que eles nem cogitam isso a gente vê, por exemplo essa movimentação da Gisele de que ela ela poderia estar pensando não o Sasha voltou da terceira eu vou me conectar com ele ela pensa não o Zé Love voltou de uma ele é o cara e acho que tem um pouco faz sentido ou eu estou viajando segunda-feira de manhã? faz, faz agora eu acho que eles também consideram, assim o Zé Love voltou de uma mas o Fernando também voltou né, então assim as pessoas que estavam próximas dele voltaram também então mostra uma força desse grupo em que ele se apresenta ali como líder, né e o Sasha querendo ou não ficou como um líder que deu errado porque além do próprio grupo se voltar contra ele as pessoas desse grupo foram sendo eliminadas então na visão de jogo assim sem observar os detalhes fica como se o Zé Love fosse muito mais forte que o Sasha mesmo né exatamente e eles nem cogitam também que quem saiu do outro grupo foi muita gente que virou as costas pro Sasha se alguém por exemplo se a Suelen tivesse feito um outro jogo com todos os problemas que o público via nela sei lá o que se ela tivesse sido firmeza com o Sasha a história dela teria sido diferente sim eu acho pelo menos eu suponho eu também acho mas mas se não joga se não participa de Afazão é só o Sarco Sasha a Vanessa filha do Love voltou nós vamos falar disso Maria Luiz filha do Love pelo amor de Deus e o pessoal gosta do Zé Love aqui no chat eu acho muito legal porque o Zé Love o Zé Love é um cara que foi pro jogo mesmo eu acho que tanto o Zé Love quanto o Sasha eles são dois caras muito interessados em jogo em manipulação em organizar as coisas em torno deles eles têm sido bem sucedidos eles conseguiram fazer com que a gravidade da fazenda fosse ao redor deles e isso não dá pra negar é ótimo é verdade eles mostram um posicionamento ali até quando erram mas eles mostram que são firmes que eles acreditam naquilo que eles estão falando então o Zé Love como eu falei consegue tomar pra si algumas situações que nem eram sobre ele e até a maneira como ele se impõe ele passa uma segurança ele falando do Sasha por exemplo não eu não tô nem aí se o Sasha tá bem visto ou não eu vou pra cima dele até o final então isso ao mesmo tempo que pra alguns pode ser visto como um jogo ruim nossa não quer rever não quer recalcular a rota também mostra uma segurança de falar pô gosto desse cara ele não tá nem aí pra opinião das pessoas ele faz o que ele acredita né eu perdi aqui alguém falou o seguinte que eu falei né que tanto o Zé Love quanto o Sasha os dois gostam de manipular de ter ali a coisa a seu favor daí alguém respondeu assim a Caroline Moraes falou Zé Love lidera é diferente tá bom gostei gostei eu gosto disso ó e é isso que a senhora falou ô Bárbara Sarina Zé Love quer Sasha em todas as roças ele ontem né ele falou ele conversava com seus aliados e disse que vai sempre colocá-lo na roça ele falou ele pode voltar dez vezes pra mim vai ser a primeira e o Zé disse que na hora que a roça for sobre ele ele sai a Babi disse que o Sasha pode estar voltando das roças porque as pessoas que saíram poderiam estar muito mais queimadas e aí numa conversa com o Zé Love a Gisele falou que se continuarem batendo no Sasha vão fazer dele o favorito aí o Zé Love falou as atitudes dele não condizem com isso Gisele tu lembra de um com você que foi em dez e saiu foi em dez bastou só o encaixe né então ele tava falando aqui do Babu os dois estão ali os dois foram muito importantes no BBB20 tá o Zé Love era Priorzete Babuzete ele era a de balete ele era torcedor ali da dos 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 caras e a Gisele uma das né embaixadoras das fadas sensatas agora na fazenda e eu vou achar muito interessante se essa aliança se confirmar porque tá desenhando isso mas agora a Gisele diz que se continuarem batendo no Sasha vão fazer de favorito e ela vai lá e puxa o cara pra baia pela quarta semana seguida ô Bárbara Sarin explica isso tudo aí pra nós é um jogo muito estranho é um jogo muito estranho mas que eu sinto que é pra ter a aprovação do Zé Love né olha só ela fala isso e o Zé Love diz não olha o que aconteceu com o Babu então é como se fosse ele tá certo eu tenho que fazer o que ele quer a Vanessa usou o Zé Love como mentor e conseguiu voltar da roça mesmo estando naquela semana queimadíssima que todo mundo apostava que ela ia sair então o Zé Love é o dono da razão eu tenho que escutar o Zé Love eu acho que tem a ver com isso é interessante e esse lance e essa aproximação da Gisele ou Bárbara eu queria que a senhora desenvolvesse um pouco mais porque a gente até já falou um pouco mas assim eu vejo a Gisele por mais que ela reaja com o coração e com emoção e muitas coisas ela pegou o ranço e aí ela é guiada pelo ranço mas ao mesmo tempo ela o tempo todo ela tá jogando a fazenda tentando ver com o olho do telespectador ela nunca relaxa ela nunca vive lá dentro pura e simplesmente o tempo todo ela tá assim consciente como se ela estivesse jogando sabe aquele videogame que tu tá tipo vendo por trás assim eu 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 acho as movimentações dela muito pouco orgânicas no jogo ela tem reações orgânicas mas as movimentações dela como essa aproximação primeiro da Raquel agora do Zé Love sei lá o que ela tá fazendo um jogo que eu acho um dos mais interessantes não tô achando bom tô achando interessante é engraçado ver isso acontecer é porque a gente pode se surpreender dia após dia né é um jogo que assim não tá tão definido vai acabar dessa maneira talvez a única certeza que a gente tem é que ela vai ser eliminada mas assim a gente não sabe se quando ela for eliminada em que grupo que ela vai tá com quem ela vai tá mais próxima com quem ela vai ter tretado não tá dando muito pra fazer previsões porque ela nos surpreende né acho que é bem por aí assim que deixa interessante ela tá numa mistura Chico de querer agradar as pessoas com querer repetir o enredo do BBB20 né então ela fala muito sobre o BBB20 e eu acho que até esse essa ficada com o Zack essa tentativa de romance com o Zack tem a ver também com repetir a história do BBB20 porque ela de um grupo oposto ficou com o Prior e muita gente se divertia com isso falava pô eles sabem separar e tem aquela frase dela que virou um meme né ah eu voto em você eu te odeio mas você beija bem então eu acho que ela tentou repetir um pouco dessa história ali com o Zack e não deu certo porque o Zack virou as costas contra ela e a festa praticamente quem assistiu a festa sabe disso a festa foi da Gisele né porque foi uma vergonha alheia foi metade da festa ela correndo atrás do Zack